Fala pessoal, beleza? Aqui é o Biggie e cebrio do Biggie Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos para o comparativo entre o UMIDIGI Z2 e o ASUS Zenfone 5 e eu quero esclarecer algumas coisas no meio desse comparativo. Mas enfim, bora para o vídeo. Do lado esquerdo nós temos o UMIDIGI Z2 rodando Android 8.1 e do lado direito nós temos o ASUS Zenfone 5 rodando Android 8.0. Duas coisas que eu quero deixar claro nesse vídeo. Primeiro, existem pelo menos 3 versões confirmadas até o momento do ASUS Zenfone. Uma de entrada, uma intermediária que é essa que eu vou mostrar no vídeo e uma top de linha. A top de linha muita gente confunde com essa intermediária. A top de linha tem uma Snapdragon 845, 253 GB de memória interna, coisa que é muito diferente dessa versão intermediária. E outra, o concorrente direto para o ASUS Zenfone 5 não é o UMIDIGI Z2. É o UMIDIGI Z2 Pro que ainda não foi lançado de fato. Ele não começou a pré-venda ainda, mas vai ter pré-vio no canal. Vai ter comparação também com o ASUS Zenfone 5 e com os outros concorrentes desse segmento. Mas, vamos ao vídeo. No quesito tela, ambos possuem uma tela de 6.2 polegadas de resolução 2246x1080, tecnologia IPS, proteção para os Z2 não foi anunciada nenhum tipo de proteção e o ASUS Zenfone 5 possui a Golda Glass 4. Ambos possuem um PPI de 407. No quesito processador, o Z2 possui o Helio P23 de 8 núcleos, 4 de 2.0, 4 de 1.5 GHz. A GPU é a Amali G71 MP2. Já o ASUS Zenfone 5 possui o Snapdragon 636, fabricado pela Qualcomm de 8 núcleos, 4 de 1.8, 4 de 1.6 GHz. A GPU é a Adreno 509. No quesito câmeras, o Mi de Z2 possui a traseira da Samsung e frontal da Sony. Ambas possuem 16 megapixels e ambas tem um auxiliar de 8. Vale lembrar que ele grava em 4K a 30fps e possui o flash somente na câmera traseira. Já o Zenfone 5, traseira da Sony, frontal da Omnivision, traseira de 3 megapixels com um auxiliar de 8 e a frontal de 8 megapixels. Vale lembrar que ele também grava em 4K a 30fps e o flash somente na câmera traseira. Em questão de memória RAM e memória interna, o Z2 possui 6 GB de RAM, do tipo DDR4, numa frequência de 1600 MHz, memória interna 64 GB, expansível até 256 GB. Já o Zenfone 5, 4 GB, do tipo DDR4, numa frequência de 1333 MHz, memória interna 64 GB, expansível até 512 GB. No quesito conectividade, ambos possuem aquele esquema da baia híbrida, ou você coloca dois chips, ou você coloca um chip e um cartão SD para expandir a memória. Bluetooth 4.0 por um digi Z2, Wi-Fi ABGN em 2.4 e 5 GHz, GPS e a GPS GLONASS, 4G que funciona no Brasil, e a entrada Type-C para carga e transferência de dados. Já no Zenfone 5, Bluetooth 5.0, NFC, Wi-Fi ABGN em 2.4 e 5 GHz, GPS e a GPS GLONASS e BIDU, 4G que funciona no Brasil, e a entrada Type-C para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, ambos possuem de proximidade sensor de luz, acelerômetro, bússola, giroscópio e o biométrico. Na questão de bateria, o Z2 possui uma capacidade de 3850 mAh, fabricada pela UMIDIGI, com uma entrada de energia que vai até 9V 2A, possui quickcharger e a bateria não é removível. Já o Zenfone 5 possui uma capacidade de 3300 mAh, fabricada pela ASUS, com uma entrada de energia que vai até 9V 2A também, possui quickcharger e a bateria não é removível. Na parte de design, ambos possuem botões virtuais, corpo de alumínio e vidro, alto fonte na parte de baixo, só mudando as cores. O UMIDIGI Z2, preto, Twinlight e Twinlight Black, com peso de 165g, e o ASUS Zenfone 5, prata e preto, com peso de 155g. Bem, chegamos na parte do preço e da nota de custo-benefício, vale lembrar que esses preços são de lojas chinesas, porque o ASUS Zenfone 5 só chega no Brasil, e nós nem sabemos se vai chegar a essa versão de fato, só vai chegar lá em agosto. Mas enfim, a nota é obtida a partir da pontuação do AnTuTu, dividido pelo valor do aparelho. O UMIDIGI Z2, valor de R$ 1.000,00 aproximadamente, nos links da descrição e do primeiro comentário, e uma nota de custo-benefício de 78.00. Já o Zenfone 5, R$ 1.500,00, nos links da descrição e do primeiro comentário, com uma nota de custo-benefício de 91.09. Chegamos então na parte que define quem ganhou e quem perdeu, e que prova que o UMIDIGI Z2 não é o concorrente direto do ASUS Zenfone 5, como eu disse. Só o UMIDIGI Z2 Pro, que pode concorrer diretamente com o ASUS Zenfone 5. Quesito tela, bem, dizem que o UMIDIGI disse que tinha o Gorilla Glass, alguns dizem que não, outros dizem que sim, pelo sim e pelo não. Vamos sempre pelo não, que é o caminho mais seguro a se trilhar. Vai ganhar vitória para o ASUS Zenfone 5, porque as telas são iguais, ok? Full HD, mesmo tamanho de PPI, mesma quantidade de PPIs, só muda a proteção que o ASUS Zenfone 5 possui, a Gorilla Glass 4. Processador, e aqui eu já te dou uma dica, cara, se você tiver entre esses processadores de intermediários, digamos, da MediaTek, Desde o Helio P20 até o Helio P25, nada, nenhum desses processadores, nenhum, vai ganhar do Snapdragon 636, até porque ele é mais recente, ele é da nova leva da Snapdragon. Esses processadores da MediaTek são mais antigos, não é justo a gente comparar. Ele só vai ter uma concorrência real para o Snapdragon 636, quando chegarem os Helio P60 e o Helio P70. Antes disso, nem adianta você quebrar a cabeça, procurar, porque não tem como comparar a antiga linha intermediária da MediaTek com a nova linha intermediária da Snapdragon. Quesito câmera, a ASUS deu uma derrapada, colocou uma Omnivision como frontal, que tem uma imagem, digamos, meio estranha, comparada com a Sony, que é frontal do Omnivision Z2. Vitória para o Z2 no quesito câmera. Memória RAM e memória interna, o Z2 possui 6GB de RAM, enquanto o ASUS Zenfone 5 possui apenas 4. Vitória para o Z2, mas como eu disse, o processador dele é inferior ao processador do ASUS Zenfone 5. Conectividade, dessa vez que levou a melhor foi o Zenfone 5. O Zenfone 5 veio recheado de funcionalidades, veio com o Bluetooth 5.0, NFC, veio com a conexão AC no Wi-Fi, veio até com o Beidou, coisa que a gente não usa aqui no Brasil, mas ele vem. E vale ressaltar que, essa versão do Z2, algumas pessoas comentaram que ela teria NFC, não, ela não possui NFC, só o Omnivision Z2 Pro que possui NFC. Bateria? Bem, no quesito de desempenho, a gente pode até argumentar que o Snapdragon 636 leva uma vantagem em cima do Edge P23, mas em questão de consumo, é muito igual. E tem uma quantidade pequena, você pode me dizer, de bateria a mais no Omnivision Z2, mas eu te garanto que faz sim uma diferença na hora de você ter tempo de uso no celular. Com essa bateria a mais e o consumo relativamente igual, o Omnivision Z2 leva uma vantagem em cima no quesito bateria, ou seja, vitória no quesito bateria para o Omnivision Z2. E por fim, o custo-benefício bem, 78 versus 91, mas querendo ou não, 91 é maior do que 78, vitória para o Asus Zenfone 5 no quesito custo-benefício. Pontos totais, 3 pontos positivos para o Omnivision Z2, 4 pontos positivos para o Asus Zenfone 5. Como eu disse, o Omnivision Z2 não é possível de você comparar diretamente com o Asus Zenfone 5, a gente tem que esperar o Omnivision Z2 Pro que vai sim ser um concorrente à altura. Quanto à outra versão do Zenfone 5, o Zenfone 5Z que vem com o Snapdragon 845, não esperem um concorrente, pelo menos por parte da Omnivision Z2 Pro que não tem planos ainda de lançar o Snapdragon 845 nos próximos 6 meses. Mas foi isso, qual dos dois você compraria? O Omnivision Z2 ou o Asus Zenfone 5? Responde aí no card ou nos comentários e vale lembrar que o link para os dois está aqui na descrição e também no primeiro comentário do vídeo. Mas então foi isso, se você curtiu o comparativo entre o Omnivision Z2 e o Asus Zenfone 5, deixe aquele like, se não é inscrito, se inscreve, vale lembrar que o canal tem um grupo no Facebook e também no WhatsApp, onde eu dou cupons de desconto e tiro dúvidas dos celulares que aparecem aqui. Link está na descrição do vídeo, mas foi isso, valeu, falou e até a próxima. Tchau, 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 tchau.